Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. É isso, é o presidente da República Federativa do Brasil. Uma das maiores nações do planeta Terra, uma nação que era respeitada mundialmente, uma nação que, independentemente, sabe, de ideologia, de você gostar ou não, teve presidentes que levantaram o nosso nome, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, quando ocupou a presidência da República, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, de repente assistir a essa degradação. Eu estou perguntando de novo, o que é que passa na sua cabeça, meu irmão? O voto é seu, o país é seu, tanto seu quanto o meu, mas não faça com a minha família o que você está fazendo com o nosso país, sabe? É isso mesmo, 200 anos de independência, 200 anos de soberania nacional, a comunidade internacional inteira olhando para o Brasil, e a gente hoje de manhã amanhecer todos os jornais e televisões do planeta Terra inteiro, referindo que na hora de comemorar os 200 anos, o bicentenário da nossa independência, o presidente da República desceu a essa linguagem chula, sabem que ao invés de fazer para os jovens o sinal do amor à pátria, aos nossos símbolos nacionais, a questão é básica, a falta de compostura, a falta de nível, a falta de qualidade moral, sabe, a falta de estatura política para um país tão gravemente sofrido como o povo brasileiro, sabe, não é possível que a gente aceite passar pano para isso assim, sabe, e ria dessas coisas e tal, até dá para rir, porque de fato é um vexame, mas eu peço às pessoas para pôr a mão na cabeça, vamos encerrar, sabe, está na hora, vamos mandar esses dois brigarem lá fora, para a gente poder trabalhar a mudança de modelo econômico, a gente ser severo, austero, sabe, dar valor a trabalho, a poupança, ao investimento, sabe, a decência, porque será possível que agora vamos escolher entre o qual é o mais ladrão dos dois, qual é o mais picareta dos dois, um é que tem tesão de 20, o outro que é imbrochável, aonde nós vamos parar, meu irmão brasileiro? Põe a mão na cabeça.